Olá crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente, né? Nós estamos falando de festas, né? De coisa boa, festas, nós falamos da festa do Boi Bumbá, né? Do meu boi, que é bastante conhecido, né? Na nossa região norte, principalmente ali no Amazonas, né? E agora vamos falar de uma festa também, que ela é feita em todo o Brasil, né? Todo o Brasil conhece, né? A festa junina, né? Que já virou patrimônio, é um patrimônio nosso, né? Patrimônio cultural, né? Do nosso Brasil. Em algumas regiões muda um pouco algumas coisas, mas principalmente, geralmente, né? Ela é feita em junho, né? Vamos aprender um pouquinho. Acompanhe aí comigo a leitura aí no seu vídeo. Observa bem direitinho aí, ó. A origem da festa junina. Você já tinha parado para pensar? Qual a origem da festa junina? Vamos fazer a leitura aí comigo, vamos aprender juntos. A festa junina é uma tradicional festividade popular no Brasil, que acontece todo mês de junho e foi trazida para o nosso país, pelos portugueses durante a colonização do século XVI. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, né? Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos, como São João e Santo Antônio. Observe aqui comigo, ó. O interessante, né? Antes era algo estritamente, né? Religioso, né? Era estritamente da religião católica. Hoje, várias religiões, né? Comemoram, fazem, né? Os seus arraiais, fazem as suas festas juninas. Existem também festas juninas, né? Que eles falam de arraiais fora de épocas, né? Não necessariamente, às vezes, são em junhos, mas a tradicional festa junina é no mês de junho, né? Como o próprio nome fala, né? Festas juninas. E antes, né? Tinha muito essa conotação dos santos, né? Era para o Santo Antônio, São João, São Pedro. Hoje, né? Alguns lugares ainda tem aquela tradicional mesmo, de cunho religioso, mas também, né? Tem aquela que é só para festejar, que o foco é as comidas típicas, que o foco é ali a reunião de colegas, de amigos, né? Enfim, a festa junina é bastante conhecida, né? Quem aí nunca foi, né? Numa festa junina para comer um bolo de macaxeira? Ah, para fazer, para comer aquelas comidas gostosas, para ir na barraca, quem é disso, naquilo. As crianças, né? Ficam desesperadamente, né? Querendo ir para ouvir. E quem aí nunca foi, né? Quem aí nunca quis ir para uma festa junina para assistir a quadrilha, né? Aquela quadrilha preferida virou até concurso, né? Hoje temos vários concursos aí da melhor quadrilha, mudou algumas vestimentas, né? Sofisticaram, mas não deixa de ter o quê? A mesma ideia de alegria, de felicidade dentro da festa junina, porque é o quê? Nada mais é do que um festejo popular, né? Um festejo cultural, né? Que junta famílias, pessoas se juntam ali em prol, ou seja, religioso, ou seja, afetivo, né? Para você reunir, agariar fundos, né? Tem muitas festas juninas, né? Beneficentes para pessoas que têm, né? Alguma situação e se juntam, colegas e fazem, né? Arrecadar dinheiro para alguma instituição, enfim. Existem vários e vários focos, mas o principal deles é festejar, né? Festejar a vida e alegrar-se, ok? Então, como vocês observaram aqui, ó, nós temos aqui, ó, festa junina, né? Nós temos aqui a festa junina, nós temos aqui, ó, a pescaria, alguns elementos, né? Vamos observar aqui, ó, alguns elementos que têm, né? Algumas coisas que têm na festa junina. Não dá para colocar tudo, não dá para colocar tudo, porque muitas coisas. Tem arraiais, né? Que têm muito mais coisas, tem outros que são mais resumidos, tem uns que têm pouca coisa, tem uns que têm muitas coisas, mas isso aqui são algumas coisas que geralmente tem em toda arraial, né? Seja do menor ao maior. Então, nós vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, observe aqui comigo. A pescaria, né? Que vocês, principalmente vocês, crianças, ficam desesperados, né? Para ganhar aquele prêmio, que nunca sai, às vezes, né? Que você olha para aquele prêmio, quer aquele prêmio, aí vai lá, pega o peixinho. A barraca do beijo, mas é o beijo no rosto, viu? Aquele beijo afetivo, tá entendendo? Geralmente uma pessoa, um professor, alguém que tá ali, tá entendendo? É somente para arrecadar, né? Fundos para alguma instituição, para alguma situação, tá entendendo? Não é nada, ah, barraca do beijo e tal, não. É somente para esse fim, né? Aquele beijo no rosto, aquele beijo ali carinhoso, ok? E o que que falta mais nessa festa? O que que falta mais? Ah, professor, tem tanta coisa. Nós temos também aquele milho, né? Ó, aquele milho cozido. Ó, milho. Eu vou colocando aqui, tá bom? E vocês vão observando. Ó, nós temos aquele milho, né? Tem os mais o quê? Hã? Nós temos um dos símbolos também, né? O espantalho. Geralmente quando vai falar de arraial, né? De festa junina, você lembra também do espantalho. Vou colocando aqui. Vai ficar no tipo meio que é amontoado, mas é porque vocês vão observando cada um de cada vez, tá bom? Nós temos também aqui, ó, o balão. Temos que ter bastante cuidado aqui, ó, com o balão, né? Porque ele é mais de ornamentação, porque pode causar incêndios, né? O balão mesmo é proibido, viu? É só de ornamentação, porque ele fica muito bonito, né? Colorido, ok? Nós temos também aqui a pipoca, né? Pipoca, né? A pipoca fica bem em qualquer situação, né? A pipoca fica bem em qualquer situação. Geralmente no arraial, né? Nas festas juninas tem lá um pipoqueiro, né? Vendendo pipoca. Nós também temos, né? A maçã do amor, ok? Aqui, ó. Temos também aqui a maçã do amor, né? Que faz parte aí também, né? Se você vai no arraial, geralmente tem, né? Maçã do amor. E também temos uma das rainhas do nosso arraial, né? Que é a fogueira, que geralmente é o centro, né? Ali. Geralmente a questão da fogueira é bem, né? Ó, a fogueira. E também nós temos algo que é a atração, né? Observar aqui, ó. E nós também temos, antes de falarmos da nossa atração, nós temos aqui, ó, alguns alimentos que são usados, né? Ó. Temos aqui, ó, já falamos aqui a pipoca, o pé de moleque, ok? Pé de moleque. Nós temos aqui, ó, já falamos também aqui o milho cozido, o bolo de milho, ok? Nós temos aqui também, ó, o que mais? Nós temos aqui, ó, a canjica, o bolo de macaxeira, ok? E várias e várias outras comidas também que são muito utilizadas, né? Nos arraiás, né? Nas festas juninas, juninas, ok? E também quando a gente vai lá, tem aquela atração, aquela atração principal. Qual seria aquela atração principal? Nós temos a nossa quadrilha, né? Nós temos a nossa quadrilha. E pra participar da quadrilha tem que ter o quê? As vestimentas necessárias, né? Observe aqui a roupa do Chico, aqui, ó. Tá vendo, ó? Roupa, alguns usam roupa xadrez, né? Alguns usam roupa de uma cor só e botam um lenço, botam uma calça xadrez, enfim, dependendo do lugar que você vive, a roupa muda. Olha aqui a rosinha, ó, vestida, né? Vestida aqui com roupa bastante colorida, né? Roupa de chita. Então, eles se juntam e dançam, né? Quadrilha e dançam, fazem danças. Participam de quadrilhas, fazem aquela dança e alegram as pessoas, né? Quantos de vocês aí não tem em casa, né? Não tem em casa um chapéu de palha que usa em algumas situações quando você faz assim, ó. Tá vendo, ó? Ó, você usa aquele chapéuzinho de palha, né? E faz aquele festejo. Às vezes você não tem a roupa, faz aquele bigodinho, os meninos, as meninas colocam aquela trancinha e começam a festejar. Começam a festejar, colocam uma blusa, colocam uma roupa que remete ali, ó, e vão pra onde? E vão para o arraial e vão para as festas, né? Na sua escola, com certeza, já teve. Vai ter novamente, né? Esse ano ninguém teve, mas vamos ter vários arraiais, várias festas juninas. Quantas festas juninas você já participou, né? Na sua escola. Quantas festas você já foi de arraial durante o seu tempo de vida, né? Várias festas. E sempre você vai encontrar alguns, né? Desses elementos aqui. Precisamos ter cuidado com o que que eu falei? Com o balão. O balão é só para ornamentar, porque o balão mesmo, original, ele tem fogo, né? Ele é colocado com fogo. Algumas pessoas fazem isso. E o balão, ele é solto, fica livre. E ele pode cair em qualquer lugar, sabia? E se ele cai em cima de uma casa, cai em um lugar seco, que tenha folhas ali, ele vai fazer o quê? Vai trazer queimadas. Por isso que ele foi proibido. E também você, quando for lá para uma festa junina, você quando for lá para um arraial e tiver uma fogueira bem grande, você não vai ficar perto. Você vai ficar distante, você vai ficar observando, porque pode estourar algum, alguma coisa lá, tá entendendo? Então você tem que ter todos os cuidados. Mas, única coisa que você não pode ter moderação na festa junina é de alegria, é de festejar. Você, né, que tá lá em prol da religião, você vai lá os santos, você que tá lá em prol do alimento, né? Tantas pessoas falam assim, eu só como determinado alimento na época junina. Eu espero aqueles dias, né, pra estar lá. Então você vai lá, já é tradição, né? Já é tradição de vocês. Algumas pessoas, ah, eu prefiro a maçã do amor. Ah, não, eu vou lá pra comer a canjica. Ah, não, eu vou lá pra comer o milho cozido, o milho assado, né? Eu não quero saber, eu não tô nem aí pra essas outras. Ah, não, eu só gosto da pipoca lá do arraial. Então todos vocês, né? E também tem uma coisa que fica todo mundo aguardando, sabe? Todo mundo fica naquela expectativa, que é o bingo, né? Quem aí não já ganhou uma galinha? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já ganhei uma galinha, acredito? Ganhei uma galinha no bingo, uma galinha cheia, né? Falar uma galinha cheia, aí eu não sabia nem o que que era que eu tava ganhando. Sei que eu queria ganhar alguma coisa, né? Quando eu fui lá achando que era um prêmio, era uma galinha. Eu digo, tá bom. Mas eu fiquei muito feliz, saí com a galinha feliz da vida, né? Então muitos já ganharam, né? Muitos já ganharam galinha, muitos já ganharam outras coisas também. Mas a galinha sempre tem nos nossos arraiais como um bingo. Ok? Gostaram? Aprenderam algumas coisas? Aprenderam bastante sobre o Bumba Meu Boi, sobre o Boi Bumbá, né? Sobre as festas juninas, sobre a nossa cultura. E se você quiser aprender mais, não esqueça. Vá lá na nossa plataforma Eduque, que aparece aí na telinha de vocês, e vamos aprender. Vamos aprender bastante, né? Eu já vou ficando aqui com saudade de vocês, já contando os minutos, contando os segundos para a nossa próxima aula. Porque quando a gente se junta para aprender, nós compartilhamos conhecimentos. Ok? Até mais, crianças. Tchau, tchau! Tchau, tchau!